Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as 5 melhores contas para você abrir com o nome negativado no SPC e ter alguns benefícios com a conta. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, temos aí a conta do Banco Inter, que ela abre para negativados pelo aplicativo do celular. Como vocês sabem, a conta do Banco Inter tem cartão de débito, transferência gratuita, pagamento de contas, recarga de celular, investimentos, agora o Home Broker. Você pode fazer movimentação na conta, tem caderneta de poupança, tem tesouro direto, tem outros tipos de investimentos, um aplicativo e um banco com segurança e um banco também que aprova negativados no SPC. Então, esta é uma conta que você teria um cartão de débito da bandeira Mastercard, variante Gold, mesmo sendo débito, em suas mãos. E quando você sair do SPC, quem sabe, você terá crédito também, tá bom? Então, esta é uma das contas que você teria aí, pré-pago, poderia fazer câmbio também, você pode fazer câmbio com a conta do Banco Inter, você poderia fazer depósito por boleto, você pode ter transferências para dinheiro na sua conta e também cheque por imagem, é uma outra forma de depósito pelo banco, além de QR Code e por aí vai. Então, o Banco Inter, você teria todas essas funcionalidades gratuitas, tá bom? Para a emissão do cartão é grátis, para abrir a conta é grátis também, tá certo? A segunda conta que você teria aí, boa também, para negativado, é o Itaú Abre Conta. Pelo aplicativo de celular, você não precisa comprovar renda nenhuma, basta digitalizar o RG e um comprovante de residência e você teria na sua palma da mão, tudo que tem no Itaú, para qualquer pessoa, teria para você também mesmo negativado. Você receberá um cartão internacional débito 2.0, você poderá solicitar talão de cheque, transferências, pagamentos, recarga de celular, investimentos, é tudo que tem no aplicativo do Itaú, para qualquer pessoa, você teria também mesmo negativado. Então, é uma conta que teria aí a essencial, teria a conta tarifada, né? Você teria que escolher qual que é bom para você, tá? Além de poupança e outras coisas mais, tem no aplicativo do Itaú Abre Conta também. Teria também a conta do Cicred. Você teria também aí a conta Upsicred, que é uma cooperativa que você abre pelo aplicativo de celular, uma conta também que pode sair de graça, utilizando o serviço essencial. Você recebe o cartão Visa na sua casa, também gratuito, sem pagar nada por isso. E teria todas as funcionalidades da conta Upsicred também na sua mão aí. Pelo celular, você poderia fazer pagamento de contas, transferências, movimentar a conta, poupança, investimentos, tá? Tudo na palma da mão também, um cartão Visa, e que te daria todos os benefícios da bandeira Visa também na palma da mão. Se você não quer uma cooperativa, você teria uma quarta opção aí de uma conta boa também, que não te deixa a desejar a ninguém, que seria a conta Neon, tá? Que aí o Neon também liberaria para você negativado no SPC. Pela conta do Neon, você abre a conta, faz um depósito de R$25,00 só para movimentar a conta, e recebe o cartão gratuito com a conta do Neon. Você pode fazer investimentos, pagamento de conta, recarga de celular, transferências, tá? É um cartão de débito e que não cobra nada pela mensalidade da conta. Tem um programa de fidelidade que você pode ter benefícios atingindo a meta do programa de fidelidade do Neon. E a quinta conta que você teria aí... E uma outra conta de uma fintech é a Nuconta. Na Nuconta você teria aí pagamento de contas, transferências, e você não pagaria nada por isso. E agora vai receber o cartão de débito. Você pode fazer transferências ilimitadas, pagamento de contas, pagamento de boletos, tá? E fazer também saque nos casos de 24 horas, porém nesse caso você vai pagar R$6,50. O cartão é gratuito e será enviado na sua residência pela Nuconta. Então essas cinco contas digitais aí estão de bom tamanho para quem está negativado no SPC e não pode ter uma conta com cartão de crédito, mas gostaria de ter um cartão para movimentar o débito, fazer um investimento na poupança. Então você teria essas contas aí que tem todas elas em investimentos, tá? Algumas têm poupança, outras não. Outras têm outros tipos de investimentos, como o caso da Nuconta, que você coloca o dinheiro e ele rende automaticamente, tá? E aí você não precisaria depursar em poupança, porque ele rende mais que a poupança também. Então essas cinco contas aí são boas para quem está negativado no SPC também. Lógico, quem não está negativado é ótimo, vai ter talvez a função crédito disponível, mas quem está negativado são cinco contas boas para vocês trabalharem aí e quem sabe lá na frente, quando sair do SPC, ter a função crédito disponível para vocês, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. O abraço de hoje eu vou mandar para o Joaquim e para o Lipinho, que estão cansados, né? Sempre vou gravar a vida dormindo, esses dois dorminhucos aqui, né? Um abraço aí para o Gessé Francis, um grande abraço para você também. O pessoal de Amires Brasil, um grande abraço para você. Oswaldo Moura, um grande abraço para você também. A galera de Indaiatuba, interior de São Paulo, um grande abraço. O pessoal de Araçatuba e a galera de Bauru, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!